Você tem acompanhado o aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias e semanas? Você deseja saber como lidar com isso melhor energeticamente e poder elevar a sua saúde? Fica comigo nesse vídeo até o fim. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, ocorreu uma disseminação de larvas astrais específicas do Covid-19. Esse cenário gerou uma drenagem energética das pessoas. E através de medição radioestésica, eu pude perceber que, numa escala de saúde, nível máximo, 100%, zero nível mínimo, quando o percentual de vitalidade do duplo etérico, o que é o duplo etérico? É o corpo astral e o corpo etérico, que são duas interfaces, que são dois espelhos do corpo físico. Aqui está o físico, tem o primeiro espelho, que é o energético, que é o etérico, e o segundo espelho, que é o astral. São dois espelhos do corpo físico. Então, tudo que acontece nesses dois corpos sutis repercute no físico. E essas larvas astrais, elas estavam drenando exatamente esse corpo etérico, desvitalizando ele e drenando ele. Então, naturalmente, a saúde do corpo físico também ia ficar debilitada. E aí eu pude perceber e atender mais de 40 pessoas, e pude ver o efeito da apometria com essas pessoas, na limpeza dessas larvas astrais específicas COVID-19. Entendendo que existem outros tipos de larvas astrais. E entendendo que isso é um assunto muito amplo, que eu fiz até uma aula, que está lá na minha comunidade Lagerty, sobre isso. Mas o fato é que eu quero trazer aqui, é que essa variante, está vindo uma variante agora, e aqui em Fortaleza está aumentando, está explodindo, está fazendo uma explosão. E aí nas medições radioestéticas é o mesmo processo, o mesmo princípio das larvas astrais, COVID-19, especificamente ligadas ao vírus, mas é outra variante. E aí tinha uma variante A, tinha uma variante B, hoje é a variante K, sei lá. Entendeu? Mas a mensagem que eu quero trazer é que se alguém da sua família pegar, a gente consegue corrigir isso com apometria. Essa é a mensagem. Não é vibrar no medo, mas vibrar na correção energética, e vibrar na frequência elevada, tomando banho de sol, fazendo uso de banho de ervas de descarrego, do pescoço para baixo, e banho de ervas de energização. Certo? Então, esse movimento, ele faz com que a vibração do corpo aumente, a frequência, traga conexões com dervas da natureza, terra, água, fogo A, e os dervas do sol, que são importantes para a nossa regulação homeostática e fisiológica. E a própria ciência tem constatado que o banho de sol, ele traz uma reposição de vitamina D, e outros benefícios a mais, fora ânimo, motivação e assim por diante. Então, essa é a mensagem que eu estou querendo trazer. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo e entrar no grupo de avisos, onde eu tenho produzido aulas secretas, nas segundas-feiras, às 16 horas, com assuntos como esse, por exemplo, e muitos outros mais, para o seu desenvolvimento energético e espiritual. Eu te aguardo. Até lá.